Muito bem, bom dia, saúde ao ar livre! Começou a gravação, né? A gente já tinha falado bom dia, mas tudo bem. Se você já tá por aqui, deixa seu like. Hoje a gente vai fazer um exercício que seria na quarta-feira, mas como é segunda-feira, eu vou colocar a aula, essa aula de agora de manhã, com as meninas, é a parte de membros superiores. Só que eu vou colocar agora à noite pra vocês também. Então, agora são 18 horas e 10 minutos. Mentira, são 9h33. Mas eu vou colocar mais tarde, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer a live da noite, porque eu tenho compromisso com a Yara. Vamos resolver algumas coisas. Foi pronto, ela tá pra vir pra cá, minha maqueta, só... Menina, que ela tem que deixar assim, ela recebe um monte de coisa em casa, na loja. Só ela pode receber, ninguém pode receber, aí não consegue fazer. É, fica ruim, né? Fica. Aí ela fica chateada, ela fala, não, não tem como. Mas parece que tem uma pessoa que vai ajudar ela. Cadê a busca nova? Aqui. Hoje é 24. Que vai ajudar ela com relação a esse recebimento de coisas. Enquanto isso, a gente faz a nossa ginástica aqui, tá? Muito bem, só respira e assopra. Mais uma vez e assopra. De novo, respira. Assopra. Respira. Assopra. E de novo, respira. Ah, eu pensei que o sol ia apiar, a árvore vai tampar, mas tá ótimo, eu quero aquela árvore bem ali. Alongou! Vamos fazer aula com elástico, tá, gente? Trocou. Aê, voltou, vai lá embaixo. Puxa a perna à direita. Puxa a perna à direita. Tá tudo errado aqui. Oi? Tá rasgada, meu amor? Não, você tá tudo errado aqui. Você vai lá em direita, você vai lá em direita. Ah, é isso mesmo, esse é pelo seu canhoto. Põe tudo no número um aí. Troca de lado, puxa. Peraí que eu vou ajudar. Puxou as duas. Chega lá em cima. Chega lá em cima. Puxa lá na frente. Isso. Aí ela fecha. Troca lá. Puxa lá. Puxa em cima. Pera aí que tá muito rápida essa música. Troca de lado. Pode passar, amor. Pode passar. Aí. Puxa lá. Troca o lado. Puxa. Puxa embaixo. Empurra lá atrás. Aí. Muito bem. Balançou. Pera aí que eu vou diminuir a velocidade aqui. Pera aí que eu peguei a música errada. Aqui. Agora eu me achei. Descansar o ritmo. Pera, espera. Bon dia, bon dia. Bon dia. Vai, vai. Agora eu acresce essa. Fica. Fica e volta. Isso. Aí. Vem mais perto, vem Vai, vai, vai Aê Isso Vai, vai Cuidado quando pisar na massa aí, Cleo Vai, vai Isso Cinco, seis Joga lá pra cima Inspira, sopra, inspira, sopra Sem parar Continua Muito bom, muito bom Os dois na frente Segue elas, gente Obrigado vocês que estão por aqui, viu É isso Pra baixo Vai, vai, vai Isso, pra baixo Segue elas Puxa lá Vai, vai Vai Só mais um pouco, puxa Só mais um pouquinho aqui Vem aí, chuta do número um Segura Sobe Sobe, sobe Isso Bom dia, amor Vai Chuta e cruza Só isso, vai Chuta Dá aquela bilhetinha pra dar aquela instalada nas costas Sopra Sopra, vai Isso Isso Ficou Próxima aula a gente vai ficar naquele canto de lá, tá? Que é só mais fácil ele ir lá e abrir Vai É Joga, voltinha Vai 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 Pro cabai Sopra a fila Sopra a bala Sopra e vai Cinco Sete Lá embaixo Vai Um Dois Isso Fica lá Sete Oito De novo Um Três E quatro Juntou de novo E abre Isso Só isso Cinco Sete Oito Mais um oito Juntou a perna e abre o braço Mantenho nesse passinho e mantenho o braço lá na frente E vai Pum Assopra e inspira Assopra e inspira Sem parar Vai Continua Subiu Isso Isso Tá todo mundo aqui Vai Aí Atrás O pezinho atrás Puxa lá Isso Isso Vai Isso aí Maravilhoso Junto embaixo Gente Pra enquadrar melhor Todo mundo Um passo pra trás Um passo pra trás Vai Vai Mais um pouquinho Agora sim Fecha lá em cima Vai 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 Assopra e inspira Maravilhoso Olha A greve Eu vou fazer live Respondendo perguntas Pra vocês Que vocês me fazem Subiu Tá Vocês tem muitas perguntas Eu quero realmente Respondê-las Certo Vai Vai Balançou Vai Vai Sem parar Sem parar Vamos aqui Hein Três Quatro Cruza Sem parar É isso Vai lá Sem parar Isso aí Muito bom Muito bom É isso Adoro Bora fazer ginástica A vida é essa Sobe Muito bom Muito bom Vai Saúde ao alivre Saúde ao alivre É isso aí Juntou É isso Mais tarde tem aula pra vocês Hein Muito bem Lá Vai Onde eu tô Não sei nem onde eu tô Puxa Maravilha Vai Vai Segura Vai 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 Foi lá em cima Um Tira a sopa Tira a sopa Vai Moça Sem parar Joga pro lado Vai Vai E Pense Empurra Olha pra frente Empurra lá Respira a sopa Respira a sopa Vai Vai Volta Vai Volta Vai Vai Isso Subiu Força Lá em cima Isso Muito bom Muito bom Vai Feche Feche Deixou Embaixo Direito Esquerda Mão fechada Isso Demais pra cá um pouquinho Aguarda um pouquinho Não fica nessa parte Pra ver vocês Pergores Hein Vai Isso Agora sim Vai Isso Segura Foi 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 Inspira Sopra Sopra Inspira Inspira Vai Volta Voltou Lá em cima Isso 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 aqui É uma corrida Tá O cérebro Não sabe Se tá correndo Ou não Vai 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 O que ele quer mandar Força Pra nosso Sante Vai Vai Cruzando Assopra Assopra Um Só segura Preparar Solta O braço Sobe Inspira Sobe Inspira Cruzando Atrás Segurou Tira Sobe Inspira Sobra Vai Volta Solta Volta Lá em cima Volta Força Neste Movimento Vira Vira Sobre Tira Tira Norte Direção Campanha Segura Aqui embaixo Feito Mocinha aqui embaixo, ó. Segura, segura. Mais um pouco. Segura embaixo, ó. É, segura o bonito. Vai, sem parar. Vai lá pra trás. Segurou. Bem pra frente. Ficou. Vai lá pra trás. Segurou. Bocão pra frente. Fica lá. Segura embaixo do peito. Sobra, sobra e vai. Só tira a calcanhar. Segura. Cinco e seis. Fica dois. 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 Tira, sobra e tira. Vai lá pra trás. Segura aqui. Jaca, ó. Tira, sobra, sobra. So. Assalto, inspira. Assalto, inspira. Jaca o braço lá embaixo. prende a barriguinha isso tocou vai, vai sem parar segurou vamos pegar o elástico hoje vai ser um pouquinho diferente tá ó hoje vai ser bem diferente segura não pode parar, não pode parar vai segura lá o tempo todo vai ficar aqui ó vários movimentos mas se mexer no corpo inteiro não vai ser só a parte de cima não lá pra lá acredito isso aí maravilha também um passo comigo aqui aqui segura aqui embaixo enquanto a gente fecha a perna a gente abre o elástico então vai ser aqui foi um vai 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 isso isso não deixa o elástico ficar pronto tem o ponto de lado tem o ponto de lado aqui vai aqui ó tem o outro de lado vou dar uma espetadinha nesse pra ver se vai aqui ó vai isso isso vai aqui mexe o elástico mexe o elástico mexe 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 vai 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 força 5 e 7 7 aí parou respira perna e já toma pela boca aqui ó segura de novo aqui sem parar segurou lá em cima frente a barriguinha vai puxa 1 continua não deixa o elástico agora hein vai vai não para não para não para ae parou 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 muito bem muito bem segurou aqui atrás ó voltinha direta pra frente mantém aqui fica vai vai abre o peito dobra o joelho segura ae parou vai 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 3 e 4 deixe o braço bem esticado em paz vai 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 esse elástico aqui é mais duro caramba eu não sabia 3 e 6 oi parou é isso aí respira o meu nariz a salva pela boca vai vai sem palavras segura aqui braço lá e o outro na frente vai esticar tá ó segura espera sopa e inspira sopa e inspira deixa eu achar o ritmo segura lá fica aperta a meia mão só mexe o braço de cima e vai um sem parar oito ai que rato que é duro demais vai 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 nossa parece uma vacina vai vai 5 e 6 e 7 ai parou balança respira pelo nariz a salva pela boca vai sem parar segurou barriga presa o tempo todo isso segurou lá embaixo espera espera ai não falha caramba 5 e 6 vai 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 só a piscina só a piscina para puxa vai 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 5 e 6 e 7 ai parou vai e volta vai só a piscina sopra pelo nariz só a piscina sopra pela boca puxa pelo nariz sopra pela boca O passo vai ser aqui Só para o lado Ainda para o ombro Vai, segura lá Mantenha lá embaixo Braço direito só E foi Dois E aí, continua Isso, não para não Não deixa elástico dobrar Não deixa elástico ficar mole É, não tem Para fora Elástico esticado, hein Nossa, eu estou com a cara toda arranhada Olha aqui, olha Está vendo? Ela quer Em cima, mas não está Com o estirinho ainda É, 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 é A tela na rua Ah, tá Não, não Viva Viva Vai Eu tenho a minha cartão Eu quero Eu quero Eu quero Vai 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 Bora 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 Força 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 Vamos Vamos para o tríceps Ó Ó Dobrando aqui, tá É diferente desse Vai dobrar e vai esticar Espera, espera Nossa Segurou Segurou Dobrou Dobrou, dobra o joelho Pega a barriga e vai comigo agora Um Mantém esse elástico esticado Dois Três E quatro Nossa Senhor Vai Aê Relaxou Balança Vou mostrar o próximo Ó Olha como é que eu vou segurar aqui atrás Olha aqui, gente Em casa Aqui atrás, ó Tá Isso Sobra Foi Uh Batei lá em cima Vai Fica bem elástico É duro É duro Vai Ó Pode estar aqui embaixo Mas tá bom Nossa Deu Esse é o que eu fiz Doce O corpo interno Nossa Respira pelo nariz A sopa pela boca Balança O outro lado Vem, ó Desceu Desceu Vai lá, ó Isso Vai Dois Oito E um Mais oito Último oito Três Quatro Cinco Seis Sete Isso Aê Uh Relaxa Relaxa Balança Balança Solta o braço Vem Abraça Abraça esse corpo Que ele merece Vai Muito bom Muito bom Vai segurar aqui na frente, ó Aqui, ó Esse aqui, tá E aqui vai, ó Mesma coisa Só vai pegar no ângulo diferente Vai Um Pela frente Vai Vai Alice Força Um Ah Ah Um Aqui Sete Aí Parou Um Respira O que ele acha que está resultado na hora Atenção Descansa Segurou Ó Foi Oito Vai Um Isso Batei o braço perto da cabeça Isso Lembra que não suba muito Batei esticado Aê Relaxou Vire a sopra Vai Vai Ela se passando Hoje ela está atarantada Aê Retire a sopra Tem que desenhar o dia Esse Tem que parar Isso Vai pra casa E descansa Ela está precisando descansar É Aê Segura Em cima Vai De novo Estica E um Quatro E cinco Tomara que todo mundo Desvenha E dois E três E quatro Segurou Trás Vá 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 Cinco Seis E parou Balançou Segurou Acaparia Vai Estica Estica Aqui 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 Vem de cima Boa Vem de cima Antes de lá Isso Isso Dois Força Nossa Como esse músculo é fraco Vai Vai Um Um Seis Seis Aê Parou Vai pro bíceps Não dá Não dá Muito bem Pisa no Pisa no elástico E agora é tudo parado Vai puxar Vai puxar Puxou E um Dois Vem de a barriga Três Força Força Isso Deixa bem na frente Cleo Quatro Não deixa o topo mexer É só o braço E parou Troca o lado Vai Não é fácil Vai Segurou Outro lado Vão bem na frente E puxou Bem na frente Aqui Isso Isso Vai Cuidado 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 Mas a joga Ela vai poder Não vai poder Porque ela vai aqui não Vou botar uma Lançada na ela Ela pode Doar Só Quero mais Quero mais A paciência vai Com o Vai Quero mais Estou assim Agora vai Vamos Estou assim Vai Força E parou Respira Não funciona muito não, querida Ó Nós fizemos uma mão na frente, né? Não, não Não, Marta, não Vai, para Caceta Segura aqui A mão atrás, sombra Puxa, espera Vai Eu sou bravo sim Tá Calma Isso Vai Estou dando bloco agora Último Eu não quero mais Deixa aí Parou Ai, ai Respira pelo nariz e a sombra pela boca Puxa Ui Ah Eu quero tomar sol Pisa do outro lado Posicionou É isso Posicionou Espera Tende a barriguinha E puxou De ladinho De ladinho Mais um Mais um oito Isso Vai Vai Viu Eu preciso mandar uma comida pra gente comer muito Pega Pega o colchonete Vamos fazer barriga Vamos comer Vamos comer Pega o elástico Pega lá seu colchão Pode passar Pode passar na frente da câmera mesmo Pode Pode passar na frente da câmera mesmo Pode Olha o negócio dele Eu ia passando que era meu Não, mas eu faço com certeza Tem que fazer É, tem que fazer Eu esqueci Para variar o meu Eu esqueci o meu Para variar eu esqueci o meu Não, mas tudo bem Pode deitar Pode deitar Foi Muito bem gente Dona Sebastiana Ela ficou nervosa Porque ela chegou atrasada E aí Eu não consegui avisar ela a tempo Quer dizer, avisei a tempo Mas ela acorda às seis horas da manhã A gente acorda às oito e meia Diz que ela veio Ficou braba e põe embora Não sei se ela vai voltar Mas eu acho que não Porque está muito cedo para ela Está difícil para ela ficar vindo Mas foi isso que aconteceu Bora lá gente Já vai amor Não, eu vou por aqui né Eu não gosto da minha boca no chão Nós vamos fazer um trabalhinho Nós vamos fazer um trabalhinho Considerável no nosso peito hein Não consegui Eu vou por aqui a chegada Certo, estou dando por aqui Não consegui Não consegui Não consegui não vai Para nada Você não vai ter isso nunca 2. ignora Aí, relaxe peito, braço lá em cima, vamos ver se a gente faz um minuto, um minuto de abdominal, vamos ver quantos dá, aguenta até onde der, atenção, vai, um, pequeno, um minuto só, assopra, respira, assopra, respira, assopra, respira, ai, eu tô contando, cara, vai, assopra, 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 30 segundos já caindo, olha como é rápido, assopra, assopra, força, força, olha, que beleza, é, um minuto só, ai, um minuto que muda muito, relaxa, 30 segundos descansando, o próximo vai ser aqui, tá, ó, ainda não, ainda não, espera, Atenção, oito, braço lá em cima, dois, esse aqui pega lá na pochete, três, é a parte do bico que pega esse, 30 segundos já foi, normal do meu pescoço, tá, é porque eu não ponho a mão no pescoço, para trabalhar a parte da luta, não ponho a mão na cabeça não, trabalhar tireoide, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, parou, é normal essa dor na nuca, tá, puxa a cabeça da nuca, puxa, puxa, aí, segura o pescoço um pouquinho, só para alongar, parou, ela já está parada, faz tempo, isso, não é normal, oi, a Yara quando fazia com você, você fala, parou, ela falava, eu já estou parada, faz tempo, é, exatamente, é, o próximo aqui ó, e vai um, vai trabalhar o pescoço aqui ó, pequenininho, tá, fica, 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 nem precisa se mexer muito, só fica, vai, um, E aí Ah 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 30 segundos já foi, tem, um Ah 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 Pois Quem disse que o minuto não é forte Olha Vai Dez segundos falta Pula 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 lá Muito bem Vira de barriga para baixo Joelhinho no chão Presta atenção Que faltou o peito para fazer Então a gente vai pôr a mão aqui Desceu o quadril Vai ficar pequenininho aqui Fica só aqui Em cima Isso Mantenha o quadril apertado Pera de carrel 5, 6, 4 E 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Deu Isso Caramba Agora a gente vai deitar no chão A mão vai ficar aqui do lado do peito A gente vai fazer pequenininho aqui Faz o que der Faz o que der O que der Grudado aqui do peito Grudado aqui do peito Foi 1 Pequenininho Está ótimo Estica o braço lá na frente Uau Maravilhoso Muito bem Vira de barriga para cima De novo Era pouquinha coisa aqui Vamos de alongamento Tá Olha, merecido Olha, merecido Vem 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 Uau Muito bem Solta um pouquinho Relaxa Presta atenção no último músculo que foi usado Você acha do lado de contando o dedo que ele fica meio enturecido Respira Ah De novo Agora vai respirar e não abraça para trás Respirou Deixa a coluna sair do chão Assopra volta, gruda a coluna Volta o braço Mostra a cervical de novo De novo, respirou Ah, soprou Respira Respirou Ah, soprou Aí, subiu até o meio Pegou no cotovelo Puxa o braço Olha para o lado contrário Isso Aí volta Puxa Segura Segura Vai Aí abre Deixa o braço aberto Respira Ah Abre a boca e assopra Vai, respira Ah De novo Muito bem Muito bem Pegou o joelho direito com a mão esquerda Olha para o lado direito Desce o joelho para o lado esquerdo Ai, que beleza Respira Ah, só De novo Gente, o difícil é começar O gostoso é continuar Aê, que beleza Aí volta a perna Respira Respira Assoprou Puxou Assopra para puxar Olha para o lado esquerdo Desce o lado direito Segurou lá Respira 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 Mais uma vez Respira Isso Descubou É, isso é bom Mais uma vez Descubra a coluna Respira Assopra Puxou o joelho Respira Deu o impulso para sentar Sentou Alonga Aê Aí alonga Respira Assopra De novo Assopra E mais uma Assopra Joga o braço lá em cima Segura lá Voltou Troca o lado Muito bom Vamos virando Segurou aqui Vira a mãozinha Para dentro Aqui E bem para baixo Isso 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 é bom demais Quem tem problema No túnel do carpo Isso aqui é bom demais Para alongar Túnel do carpo É onde fica Anestesiado O dedinho Olha a coisa da minha mão Tudo do carpo Aí volta Vai para frente Solta um pouquinho Relaxa o abdômen Lá embaixo Respira Respira Assopra De novo Respira Olha para baixo Assopra De novo Mais uma Aí voltou Apoia o pezinho No chão Esticou Ficou lá um pouco Afunda Lá embaixo Respira Andou 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 Parou Segurou Fica aqui Respira E assopra De novo Respira E assopra E assopra Encaixa o quadril Quando assopra Respira Repita o bumbum Olha lá Em cima E assopra De novo Vem subindo devagarinho Respira Assopra Sobe o braço direito Respira Assopra Para o esquerdo Foi lá Aí os dois Vem para cima E joga o tronco Lá atrás Apertando o bumbum Respira Assopra Juntou Juntou E relaxa Bora para frente Deixa o braço Bater lá Vai Vai Muito bom Respirou Namaste É isso aí Saúde É lá livre Muito bom Olha Hoje É aula da noite Mas talvez Esteja no canto Daqui ou dali Para a gente conversar Beijo Muito obrigado